Puxo o gatilho, peço na mic, peço, 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 peço Faço o que quero, cago só para essas opiniões Os sócios falam mal de mim, querem ser imitações Minhas e se tu querias atacar pelas costas Força nem que a morte me leve, quero que a minha voz se ouça Tô num move underground mais forte do que nunca Desculpa lá mas puta não sou segunda opção nenhuma Tanta merda para pensar, claro que o tempo não para O dia rompa, a noite é, escuridão torna-se clara Iluminado o destino, vejo qual o melhor caminho Deus proteja os meus, para que eu não fique sozinho Perdido no meio da cãs e do vinho Escolhas tantas, dicas cortam com catanas Não escolhes quem amas, só amas quem escolhes E se muito corres, fodes a tua vida e lotes de merda Vinda da bongó e portes, só para um quando estivés dentro O ambiente fica cinzento, para tudo mudar para sempre Basta um momento, a minha mente está assombrada E claro já esquecida, aqui não há boas vindas Aqui é o fim da linha, por mais gata que sejas E tia não cai no miau Puta, estás com o seu, só queres apanhar com o pau E se é mau eu cago, curto girar, então gira Sei que para ti paixão, é adesão, para mim isso é mentira Fica a dica, dizem que eu te sou espelho da alma Então olha-me nos olhos, não digas para ti calma Senta a palma da minha mão em Assongi O mundo é pequeno, para os dois não há lugar para ti Aqui não há pesos, mas claro que uma flor desmaga Não é praga nem castigo, é vida que está amarada Subi tanta escada, caí do topo, levantei-me e segui Por mais merda que aconteça, um gajo ainda se ri Um gajo ainda se ri, mano Continua assim, puxa o gatilho Para os meus putos K2, K9, Tui, Timba, Tuga Peste, Cachaló também Belize, estamos juntos aí Zona C carregado Prove-se para o big e para o sassar Que eu não entro Estamos cá fora, você espera, caralho E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri